Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei esta videoaula para assinar para vocês a canção Atos 2, da Gabriela Rocha. Vamos lá? Antes de começarmos, vale a pena lembrar vocês para deixar aquele like aqui embaixo, para se inscrever no meu canal e deixar dicas de canções que vocês tenham vontade de aprender e opiniões sobre a videoaula. Beleza? Vamos lá! O ritmo que nós iremos trabalhar nesta música é o mesmo aplicado na canção Miama, do Diante do Trono. Vamos lá! Um para baixo, dois para cima. Outro para baixo e outro para cima. Sonoramente vai ficar assim... Pa, 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 pa. Pegando o ritmo, nós podemos partir para os acordes. Vamos lá? O Mi menor, nós iremos colocar o dedo 2 na 5ª corda, 2ª casa, e o dedo 3 na 4ª corda, 2ª casa. E nós iremos articular todas as cordas O doco nono nós iremos colocar o dedo 2 na 5ª corda, 3ª casa O dedo 1 na 4ª corda, 2ª casa O dedo 3 na 2ª corda, 3ª casa E o dedo 4 na 1ª corda, 3ª casa E nós iremos articular da 5ª para baixo O próximo acorde será o Sol maior Então a gente só vai subir o dedo 2 e o dedo 1, 1 corda E vamos articular todas as cordas O si menor nós iremos colocar o dedo 1 na 5ª corda, 2ª casa O dedo 2 na 3ª corda, 2ª casa E o dedo 3 na 2ª corda, 3ª casa E nós iremos articular da 5ª para baixo E depois o ré maior nós iremos colocar o dedo 1 na 3ª corda, 2ª casa O dedo 3 na 2ª corda, 3ª casa E o dedo 2, no caso, vai ficar na 1ª corda, 2ª casa E nós iremos articular da 4ª para baixo Ok? Mi menor, Dó com nona, Sol, Si menor e Ré maior Esses serão os 5 acordes utilizados nesta canção Fixando o ritmo e pegando esses 5 acordes Nós podemos partir para as sessões da canção Vamos lá Primeira sessão nós vamos fixar o seguinte Mi menor, Dó com nona, Sol e Si menor Um ritmo completo para cada acorde Vamos lá? 1, 2, 3, 1 Então essa é a primeira estrofe da canção Mi menor, Dó com nona, Sol e Si menor A introdução vocês podem fazer também a mesma coisa Aí depois quando repetir essa estrofe novamente Vai ter só uma mudança no final da frase da canção Vai repetir de novo Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venho a Deus, venho a Deus Agora no enche este lugar No final da frase nós não vamos usar o Si menor Nós iremos usar o Ré maior Que irá apontar para o refrão Então vem me incendiar E vocês vão reparar que a melodia vai subir Teu poder, teu poder Aí vai entrar o Ré maior Demonstrando Vamos lá Chegamos na segunda sessão da canção Que é o refrão Vai ser o Dó com nona, né? O Mi menor O Sol quebrado O Dó com nona quebrado E o Ré maior Como é que é o quebrado? Vocês vão fazer a metade do ritmo Na verdade a segunda metade Que vai ser um para baixo E um para cima Sempre que eu sublinhar um acorde Quer dizer que o ritmo vai ser quebrado E sempre que o acorde estiver circulado Quer dizer que o ritmo vai ser duas vezes Tá bom? Então vamos lá Então vem me incendiar Um, dois, três, um Então vem me incendiar Meu coração é teu amor Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Aí o que acontece Nós vamos voltar para o início da canção Tá? Mas quando vocês tiverem vontade de ir para a parte Te damos glória E tem também um mini sol Também nessa parte Nós vamos fazer o seguinte Dó com nona Duas vezes Por isso que está circulado Mi menor Duas vezes Sol uma vez Dó com nona uma vez E ré Também duas vezes Então vamos lá na parte Já te damos glória Um, dois, três Te damos honra Te damos honra Terceira sessão Beleza? Então o que vocês têm que ter em mente É fixar essas três sessões E dependendo da administração da pessoa que vai cantar Vocês têm que ficar sempre ligados para onde ela está indo Sempre fixar as frases iniciais Exemplo Nós estamos aqui Primeira sessão Então vem me incendiar Segunda sessão Te damos honra Terceira sessão E vocês vão finalizar Vocês podem finalizar no Mi menor Ou no Sol Vocês chegam à vontade Ok? Galera, por hoje foi isso Espero ter sido útil para vocês Não deixem de compartilhar o vídeo Porque me ajuda muito É muito gratificante estar ensinando a vocês Porque eu não deixo também de estar aprendendo Até a próxima videoaula Que Deus abençoe vocês Até